Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai jogar pela primeira vez Home Street. Vocês que escolheram sim esse vídeo, de acordo com essa enquete aqui, vocês estavam loucos pra ver esse vídeo. Eu fui pesquisar sobre a empresa, como é normal da gente fazer aqui no canal, caso você nunca tenha visitado meu canal, seja bem-vindo ou bem-vindo ou bem-vinde. Eu faço jogos de tais, então eu gosto muito de analisar os jogos e falar sobre a empresa que criou eles, né? Então vamos lá, né? Eu pesquisei sobre o Home Street, que vocês gostam bastante, pelo visto. Vou admitir que eu não tava botando muita fé no jogo, assim, não. Aí eu pesquisei, vi algumas imagens e pensei, nossa, esse jogo parece muito com o The Sims Social. Se você, talvez, tem 11 anos pra baixo, eu não sei, não consigo pensar na data que esse jogo era famoso. Talvez você não conheça esse jogo, mas The Sims Social era um jogo de Facebook. Era, tipo, um The Sims que você jogava com seus amigos online. O primeiro The Sims online que existiu na face da terra. Então eu olhei e fiquei meio, tipo, nossa, The Sims Social, beleza. Fui pesquisar sobre a empresa, a empresa que criou o Home Street é a Super Solid. Gente, que empresa legal. Sério mesmo, eu fiquei, assim, muito feliz quando eu achei o site da empresa e quando eu tava pesquisando sobre. São quatro fundadores da empresa, tem uma mulher no meio desses quatro, fiquei muito feliz por isso. E eles se conheceram na Playfish. A Playfish foi a empresa que criou o Pet Society. Se você não conhece o Pet Society, também foi um jogo famoso de Facebook. Eu vou deixar rodando aqui o videozinho pra vocês verem. Cara, eu sei que muita gente joga até hoje, assim, foi muito famoso. Eu já joguei e quando eu vi esse... Sabe quando você já jogou muita coisa na sua vida? Ou aqueles jogos da sua infância que eles estavam arquivados na sua cabeça, assim, tipo, lá atrás? Então, o Pet Society era um deles. E quando eu vi, me deu uma mistura, assim, tipo, a nostalgia real, sabe? Eles fizeram também Restaurant City, que juro pra vocês que é idêntico ao Cafelândia que existe hoje em dia. O Restaurant City também era muito famoso no Facebook. Então, a Playfish era essa empresa que fazia jogos de Facebook. E ela foi comprada pela EA Games, que é a empresa do The Sims. Todos os The Sims que você conhece, é a EA que fez. E a EA fez aí o The Sims Social, né? Que é o The Sims do Facebook. Nem sei se existe hoje em dia, acho que não. Eu não sei em que momento que essas quatro pessoas saíram da EA e foram trabalhar sozinhas. Eu sei que foi em 2012, mas eu não sei, tipo, por quê... Eu queria saber toda a história, né? Eu fofoca, assim. Eu queria saber direitinho a história, mas... Na pesquisa rápida que eu fiz no site deles, que eu sei que é o mais confiável, eu não encontrei. Eu não sei em que momento eles decidiram, se eles foram demitidos. Porque eu sei que a EA demitiu muita gente numa data. E eu nem sei se era em 2012. Então, né? Até porque o The Sims Social morreu. Até 2012, gente, eles já tinham feito essa equipe, junto com outras pessoas ou não, mais de 70 jogos juntos. Gente, isso é muita coisa. Isso são 70 ideias, 70 design, 70 programações. Tipo, isso é muita coisa. E na EA, eles eram leads. No caso, seria líder de setor, assim, por dizer. Diretor técnico, especialista, diretor de arte. Então, todos eles, eles tinham, assim, uma experiência em coordenar. Aí, eles fizeram essa empresa super solid. Eles têm uma mecânica chamada gestão horizontal. No caso, traduzindo do inglês, bruto é hierarquia plana. Que não tem chefe, basicamente. Ou não tem nenhum, ou tem, tipo, poucos diretores e chefes. Então, todo mundo tem o mesmo poder dentro da empresa. Não bem poder, mas, tipo, é de igual pra igual que eles se tratam lá dentro. Então, agora, vamos jogar o Home Street. Pelos criadores, pela história que eu vi, eu tô, assim... Tô com uma expectativa alta desse jogo. Gente, olha que bonitinho. Ai, que uma cutscene. Começou com um dia qualquer. Sai aí, o bagulho. Eu adoro essas cenas. Aí, chegou uma carta. Da minha querida tia-avó, Carol. Me mudei para o Caribe. Ah, vim em busca de não sei o que. Deixei minha casa pra você. Pode transformá-la na casa dos seus sonhos. Que tia-avó legal, né? Duas semanas depois. Gente, que jogo lindo! Esse jogo é antigo até, não é novo esse jogo. Que sensação que eu já joguei isso. Vamos lá, então. Cadê as cores? Não dá pra trocar a cor? Quanto cabelo. Tá, pera, eu gostei desse daqui. Ah, aqui as cores. A mão aí é um pouco esquisita, mas tudo bem. Eu gostei do rosto dela, assim, com sarginhas e cabelo. Ela ficou vesga. Ai, bem Tumblr. Criei uma garota Tumblr no Home Street. Que forte que ela é. Não tem vestido? Olha, muito vesco girl, cara. O nome dela, vamos ver. Vai ser Fran. Vamos jogar com a Fran. Já. Nossa, aquela menina é da Caco, não é? Que casona, gente. Meu Deus. Ai, que bonitinho aquilo. Minha mãe também é igual. Quê? Ela quer que eu faça cupcakes pra ela? Gente, esse jogo é bem complexo, né? Dessa vez é grátis. Eu adoro essa. Vamos acelerar. Dessa vez é grátis. Subi de nível. Vamos ver aqui. Eu tenho trabalho pra fazer. E eu gostei de ter trabalhos pra fazer. Eu gosto, eu gosto. Ai, Horta. Gente, Horta me estressa no nível. Nunca joguei esse jogo, não, gente. Eu tinha me confundido. Ai, eu conecto no Facebook e aparece. Você quer continuar com o jogo da nuvem ou do Facebook? Ai, como assim pontos? Que que é isso? Não tô entendendo. Que bonitinho esse personagem. Dentro do jogo eles são bem bonitinhos. Mas ali no criar o bicho, ele é muito forte, esquisito. Ai, eu achei legal isso. Eu tô achando legal o jogo, gente. Colete pensamentos, crie produtos, conclua tarefas. Monte a casa dos seus sonhos. Ah, não. Vocês me jogaram um jogo de design de casas. Porque eu gostei do jogo. E vocês sabem que não é o meu forte decorar casas. Eu vou chamar alguém aqui no meu canal. Vou chamar minha irmã arquiteta pra decorar essa casa. Porque eu não gosto de decorar. Assim, gente. Decorar, eu até gosto. No descinto do computador. Porque aqui, você usar a sua mãozinha de pinça. E, sério, eu só gosto de construir. Construir, não. Mas decorar no descinto do PC. Novos itens só do mês. Oh, tá atualizando mesmo. Gente, mas isso aqui é muito lindo. Vamos entrar com o Facebook agora. Esse é o momento da verdade. De ver se eu já joguei esse jogo ou não. Se bem que eu tinha o Facebook mais antigo do que eu tenho agora. E ele foi deletado. Ah, não. Eu não tinha mesmo. Nenhum jogo. Vamos analisar o jogo agora que eu estou livre do tutorial. Os detalhes são incríveis. E, assim, eu sei que às vezes buga no vídeo. Mas, pra mim, roda liso. Óbvio que eu tenho bem pouca coisa. E, pelo visto, eu tenho um terrenão pra construir. Tipo, isso é muito legal. Ó, dá pra eu ir pro lado. Até explorar as coisas em volta. Olha, gente. O jogo é muito lindo. Eu gostei bastante. Eu só não gostei que o objetivo real é você decorar a sua casa. Porque, assim, eu sou péssima nisso. Cara, eu não sou boa em decorar casas. Sabe? Não é uma coisa muito fácil pra mim. Mas eu gostei do jogo em si. Vamos completar mais algumas tarefas e ver o que tem pra comprar de mobília. Porque, se o objetivo do jogo é você mobiliar a sua casa dos sonhos, eu quero ver uns itens lindos. Porque eles já são lindos, já são bem modelados por natureza. Mas eu quero ver o que que tem. Ah, subi de nível. Imaginação. Eu quero fazer um unicórnio. E a minha personagem, ela tem um rosto muito lindo. Tem historinhas também. Que fofo. Ah, tem missões. Preciso fazer um cupcake. Não quero ver um vídeo como decorar minha casa. Cavalete. Ah, eu gosto das coisas de trabalho. Isso aqui eu gosto muito. Interior. Mesa de centro. Revistaria. Puff. Ai, não, gente. Tu pegou as coisas sem querer. Sofás. Cadeira. Ou, aparentemente, tem umas coisas bem bonitas aqui mesmo. Cozinha. Cozinha é sempre importante, né? Exterior. Construir. Ah, gente. Legal. Bem legal o jogo. Eu gostei bastante. Eu achei ele bonito. Uma coisa que eu achei muito, muito legal e diferente é que no começo ele mostra, tipo, o ciclo. O que... Qual que é o objetivo do jogo? Tipo, cara, ele te dá na mão o objetivo do jogo. Lembra que a gente fez isso com o My Café? Tentando descobrir qual era o ciclo do jogo? Aqui ele te dá o ciclo do jogo perfeito. Tipo, isso é muito legal. O objetivo final. O que é isso? Ah, desbloqueei coisinhas aqui também. O objetivo final só que não é, assim, uma coisa que eu sou muito afim de fazer, mas tudo bem. Vamos visitar a casa da mulher aqui? Daí a gente finaliza. Caramba, ela tem aquários. Era isso que eu tava procurando naquela hora. Acho que essa é a intenção, né? É, tipo, você construir uma casa dessa. Pelo menos as casas são bem quadradas, não tem... Que isso? Travou. Travou, gente. Falei que não travava, travou. Cadê meus pensamentos? Ah, tá aqui. Legal, gente. Muito obrigada pela recomendação de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário. Tchau! Tchau!